Vamos acionar a Nayara Moura, a Nayara está acompanhando o julgamento, você não lembra aquele caso daquela adolescente lá do setor Jaó, a Ariane Bárbara, que foi morta porque os acusados queriam saber se eles eram psicopatas e tudo mais, esse crime que aconteceu em agosto de 2021, dois deles estão sendo julgados hoje, é isso Nayara? Isso mesmo, Aloares, dois dos acusados estão sendo julgados, só lembrando que um já passou pelo júri, foi condenado a 15 anos, uma outra pessoa está foragida e na época uma menor de idade não passou pelo júri, na verdade não teve nenhuma sanção, então dois estão sendo julgados, é o Jefferson e a Rayane, a Rayane foi quem matou a Ariane Bárbara e o Jefferson quem dirigiu o carro que levou a jovem até o local aí do assassinato dela e também quem ocultou o cadáver. Eu vou conversar agora com a Eliane, que é a mãe da Ariane Bárbara e é um momento muito difícil, né Aloares, que eu estava conversando com ela aqui, a família enquanto não vê a justiça ser feita é como se não conseguisse enterrar aquele ente querido e para uma mãe a gente não tem nem noção, né Eliane? Eu tenho certeza que muita gente que está ali do outro lado não tem noção do que é perder um filho para uma mãe e tem outras pessoas que tem, ainda mais dessa forma tão cruel e a gente conversava, o que você espera é que a justiça seja feita hoje, boa tarde. Boa tarde, sim, eu espero que a justiça seja maior, né, que o Enzo pegou, porque trazer minha filha não vai, disso eu já sei. E a dor é todo dia, não é só aqui, hoje aqui eu estou forte, mas a minha dor é todo dia, até hoje eu não entrei no quarto da minha filha, então assim, eu quero que eles peguem uma pena máxima, porque a menos daqui dois, três anos eles estão aí na rua de novo. A gente conversava sobre o julgamento do Enzo, que pegou 15 anos, que você, né, claro, achou que a pena foi pouca para a gravidade do caso, e agora você tem a expectativa de que eles peguem os dois que estão sendo julgados hoje, tanto o Jefferson quanto a Rayane, eles tenham a pena máxima. Raíssa. Raíssa, perdão, Raíssa. Então, eu quero que eles peguem a pena máxima, porque a Raíssa foi a que, a causadora, a que a Ariane morreu mesmo, foi de faca, que foi a Raíssa que deu, né, o primeiro golpe, aí ela deu uma ragia e morreu. O Jefferson, que foi o motorista, que forrou o porta-mala e que forneceu as facas, porque ele era o dono das facas todas, então ele que forneceu, colocou a faca num lugar lá, e eles marcaram o lugar que ia pegar a hora e tal, e jogou a Ariane lá. E a gente relembrava a brutalidade desse caso, né, que ela foi atraída por uma amiga que é menor de idade, na época era menor de idade, e eles estavam fazendo uma espécie de ritual pra saber o grau de psicopatia deles e, infelizmente, escolher a sua filha como vítima. Sim, a Sarah, né, ela tinha pedido pra Raíssa uma prova de amor. E aí era pra ela matar a Ariane. Aí, depois que a Ariane desmaiou, eles começaram a gritar pra enfiar a faca, a Raíssa teve a coragem e deu o primeiro golpe. Agora, Ariane, você tava me falando ali que a todo momento os dois, tanto o Jefferson quanto a Raíssa, né, que são os dois que estão sendo julgados, perdão, a gente falou, Raiane, no começo, mas Raíssa e Jefferson, eles se mostram frios a todo momento durante o julgamento. Sim, nenhum arrependimento. Eles estão tendo firmeza, que vai pegar uma pena baixa e não tem arrependimento, não. O olhar deles pra gente é um olhar tipo de irônico, eles são muito irônicos, né, outra hora ri, balança a cabeça. É assim que eles estão aí. E quais as lembranças, né, agora falando um pouquinho da sua filha, da Ariane, as lembranças que ainda estão vivas no seu coração dela? Olha, tudo, tudo, porque a Ariane me ajudava no salão, a casa toda lembra a Ariane. Eu ainda não mexi nas roupas dela, mas é tudo, tudo lembra a Ariane. O dia do aniversário dela, né, o dia do meu, então ela ajudava a encher balão, fazer um monte de coisa, então assim, tudo lembra a Ariane. Tudo, tudo, tudo lembra ela. E hoje, na época, sua filha tinha 18 anos, hoje passa pela sua cabeça também como ela estaria, às vezes vendo a idade deles, né, e hoje que foi tirado isso dela, o poder de viver isso tudo. É, hoje ela, eu penso que hoje ela estaria, hoje eu estaria pegando a melhor fase, né, porque eu fui mãe solo, tive muito trabalho pra sustentar a minha filha, e assim, eu não peguei a parte melhor da minha filha, que era nós poder sair e tal, que ela fez 18 anos, nós nem teve como a gente ir, ela queria muito ir em boate. Então, eu creio que ela nem chegou, ela não chegou aí ainda, entendeu? Bom, obrigada por falar com a gente, a gente sabe que é um momento de muita emoção, a Eliane tá muito emocionada, como não, né, Oloares? É um momento também que é um misto de sentimentos, é relembrar da filha, é querer a justiça, né, a gente, quem quer mesmo, a mãe quer, fica com aquela sede de que se faça justiça no caso desse. Agora eu vou ler aqui, só rapidinho, a denúncia do Ministério Público, explicando como que aconteceu o caso, Oloares. Segundo a denúncia, né, o crime que aconteceu, só pra gente relembrar, no dia 24 de agosto de 2021, a jovem foi atraída aí, né, por essas pessoas, inclusive pela Raíssa e pelo Jefferson. Jefferson, que tá sendo julgado aqui hoje, foi quem dirigiu e também forrou o carro, ou seja, tava tudo muito planejado e arquitetado, o que ia acontecer, e a Raíssa queria testar o grau de psicopatia dela, se ela conseguiria matar uma pessoa, então ela foi responsável pela morte da Ariane Bárbara. E o julgamento segue agora com intervalo de 45 minutos pro almoço, tá acontecendo ali na auditória, ó, nesse momento eles tão abrindo as portas, vai voltar, já deu os 45 minutos, a Eliane vai voltar pra lá, e com a expectativa é que os dois peguem a pena máxima, Oloares. Obrigado, obrigado Nayar, a gente continua acompanhando esse caso, né, que sirva de exemplo para outros criminosos que acham que a vida das pessoas não vale nada.